Durante a história de One Piece, Roger e Kaido provavelmente cruzaram espadas muitas vezes, né? Espadas não, provavelmente espada e kanabu. Só que a questão é que esses dois piratas que marcaram as suas gerações, sendo Kaido, principalmente no momento atual, e Roger na geração passada, afinal ele inspirou isso tudo, eles representam ideais muito diferentes. Tanto a gente pode confirmar isso pelo projeto de Nova Onigashima, que é como Kaido representa a sua vontade, né? Querendo submeter o mundo inteiro ao seu poder bélico, para assim ser reconhecido como o rei dos piratas, enquanto Roger, né? Até de maneira sorrateira, foi por trás do nariz da Big Mom, colou o Road Poneglyph, achou o One Piece, e aí no final de tudo ele só declarou que todo o seu tesouro estava lá. Um cara que foi espontaneamente, organicamente reconhecido por todos como o verdadeiro rei dos piratas, sem necessariamente ter que usar sua força absoluta ou sua força bruta para impor esses ideais. Mas entre todas essas questões de princípio e ideologia entre Kaido e Roger, eles também deixaram duas muito importantes para trás, que não são questões, na verdade são filhos, Yamato e Ace. E quem diria que tantas décadas depois do incidente de God Valley, Yamato e Ace, filhos de Roger e Kaido, se encontrariam e cairiam na porrada, lutariam. E nesse pequeno momento, nessa pequena faísca, os dois também representam completamente as suas vontades. Ace e Yamato. Tanto Yamato protegendo o ano de Ace, quanto Ace querendo ir para cima do seu inimigo, querendo ser na rede dos piratas, querendo a cabeça do Kaido. E às vezes na vida tem duas pessoas que se encontram, se conhecem, e isso muda o destino de todos ao seu redor. Eu acredito que Ace e Yamato é um desses encontros raros. Não é uma parceria duradoura, não é uma amizade longa, mas é um encontro raro que gera uma faísca que vai acender as chamas para chegarmos no clímax de Wano e também em um dos clímax do Novo Mundo. Sim, eu estou falando tanto de Yamato entrar no bando, quanto Luffy superar Kaido, quanto coisas ainda mais importantes, como toda a questão do governo mundial, os Road Pony Glyphs. Esse encontro entre Yamato e Ace pode ter mudado para sempre o mundo de One Piece e a gente descobre hoje. Fala aí galera, Chapéu Espalha aqui, eu sou o Dereck. Hoje a gente vai comentar tanto o episódio 993, quanto eu quero falar bastante sobre essa relação entre Yamato e Ace, como isso se espelha nos princípios representados por Roger e Kaido e como isso vai também ditar um pouco da história do Luffy. Mas antes disso, um recadinho da nossa parceira, a Nerd ao Cubo. Nossa, tirei da sua cara agora. Porque a nossa maravilhosa parceira, a Nerd ao Cubo, nos enviou uma caixa que está me dando aquela sensação de que eu faço parte de alguma coisa. Porque não é uma revista spoiler, qualidade de banca, com muito conteúdo nerd maneiro. Olha só, Pokémonzinho, Narutice, que maravilha. Olha esse porta-lápis Bubassauro para você botar aqui. Esse é sempre um dos meus favoritos. Moeda colecionável da Akatsuki. Olha que absurdo, olha só. Viu que é pesado, né? Segura com o Mangekyu do Itachi e o símbolo da Akatsuki. E só para avisar, a caixa da Nerd ao Cubo é só 89,90, mais o frete. Um clube de assinatura que você fazendo parte todo mês, vai ganhando vários itens nerds absurdos e surpreendentes. Porque você tem aquela sensação de, cara, o que vai vir essa semana? Então, por exemplo, o chaveiro do Cavaleiros do Zodíaco, representando aqui a armadura do Seiya, naquele modo cubinho, né? Antes deles usarem. Também metalizado, ó. Isso que é qualidade. E esse é o momento para virar Nerd ao Cubo, ó. Oficial, ligando aqui o Nick Fury. Alô, Nick Fury? Opa! Fechou com a Marvel? É bom saber se o Nick Fury fechando com a Marvel. WD Black, armazenamento digital de alta qualidade, de alta potência para o seu PC. Tudo no Nerd ao Cubo, te dando os melhores descontos. as melhores ofertas. O melhor para o final. Olha essa camisa Targaryen. Eu sou maluco por Game of Thrones. E quando eu vi essa estampa com os três dragões da Calice, eu fiquei maluco. Cara, isso aqui é só na Nerd ao Cubo, 89,90, com o cupom CHAPÉUSDEPALHA. Você ganha 25 reais de desconto na primeira assinatura. Vai ter o link na descrição. Então, gente, dá essa moral para eles que dão essa moral para a gente há tanto tempo. Checa lá e simbora para o vídeo. Muito obrigado por esse apoio. Eles ajudam a gente demais. Links na descrição. E, cara, se você puder, pum, slap no like já, se inscreve, dá essa moral, chama a vinheta que hoje o vídeo está mais quente do que o normal. Essa resenha entre Luffy e Yamato no início do episódio, ela é muito boa para estabelecer tanto as motivações do Yamato, quanto a maneira que o Luffy enxerga Yamato. Por exemplo, ele questiona diretamente, peraí, você não é Odém, todo mundo amava Odém, por que eu levaria isso a sério? E aí, isso, em vez de ser um gatilho para o Yamato querer convencer o Luffy de que é Odém, não, não, eu sou Odém, sim, não, eu mereço, sim, não, eu incorporo, sim. O Yamato, na verdade, toma outra abordagem, vai do sentido contrário, reconhece, não, Luffy, realmente, você é muito mais Odém que eu. E essa noção da princesa Oni sobre sua própria existência, eu acho que é uma coisa que reflete muito também no Ace, e por que eu estou fazendo esse approach maluco? Olha só, as cenas do episódio de hoje são do capítulo 999 de One Piece, a gente está adaptando mais ou menos o 985, agora no episódio 993. Então, o capítulo 999 de One Piece tem toda uma temática especial que é voltada também para o capítulo 1000, que eu não preciso falar agora sobre, mas quero falar que envolve muito a relação entre Yamato e Ace. E é a primeira vez que Yamato também viu o Luffy, viu a visão do Red Hawk, falou que lembra o Ace, e isso também é muito importante, porque essa relação entre Ace e Yamato, ela é hiper única, justamente por causa dos seus pais. Ace é filho de Roger, e ele tem um certo desdém pelo Roger, ele não deixa ninguém falar mal do Roger na frente dele, mas ele tem um amago, um ressentimento, porque ele sofre muito por ser filho do Roger, ele é caçado, o sangue dele é considerado sujo, amaldiçoado por certas pessoas do governo mundial, entre outras, e isso sempre causou muita dor e ressentimento para o Ace, ele viveu a vida, de certa maneira, pagando pelos pecados do pai. O Yamato também vive isso de uma era extrema, porque não somente ele é uma vítima direta do Kaido, pelo abuso da sua criação, mas também é uma vítima indireta, porque tudo que gera benefícios para o Yamato, sempre que cuidam dele, dão carinho, essas pessoas morrem. Quem ajuda Yamato morre pelas mãos do Kaido, ou de seus capangas. Então Yamato também paga pelos pecados do seu pai. Então pensa só, a gente vê Yamato e Ace rindo, bebendo, o que aqueles dois não tinham para conversar de coisas únicas, que só os dois realmente sentem. Porque não é todo pirata no mar que quer sair para uma aventura e simplesmente tem um exponente que nem Roger ou Kaido nas suas costas. E ainda mais, é afetado tanto em sua criação. Então a resenha entre Yamato e Ace é hiper única. E é justamente essa resenha entre Yamato e Ace que representa também a resenha entre Roger e Kaido. São duas origens diferentes, mas de maneiras equivalentes também. Vou falar mais um pouquinho disso já já, Mas antes, cara, luta entre os bainhas vermelhas e Kanjuro e seu bonde de capanga sem nome. Beleza, a gente já sabe que o Kanjuro vai rodar. Mas tem toda a apresentação da Toei, ela fez um momento especial porque o mangá é muito rápido nesses momentos. O Oda, no início do arco de um ano, ele tentou montar todo o estágio para depois, bum, botar a efervescência, entendeu? Jogar a Mentos na coca e a parada... Opa, meu chapéu. A parada explodiu. Mas até está sendo bom para o anime, porque a gente está vendo momentos legais. Neko Mamushi na resenha chegando assim e fala Cara, está vendo a minha mãozinha aqui? Pumba! Agora é uma metralhadora giratória. Inclusive, cara, eu tenho que falar uma coisa. Estou preocupado com o Neko Mamushi. Ele é um pouco psico. O cara simplesmente metralha os divás. Tá, 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 tá. E está rindo, e atira na cabeça, e rá, cá, 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 e tá, tá, tá. Claro, o Inuarashi fica muito impressionado com o trabuco do Neko Mamushi, né? É um 3-8 giratório poderoso. Mas no momento que ele está mais exposto, mais vulnerável para tomar um golpe, o Neko Mamushi, pum, revela também que ele tem uma nova modificação. Agora é uma espada no lugar da perna. Cara, eu entendo os dois completamente. Se eu tivesse, pô, primeiro uma arma na minha mão, eu ia achar tudo. Ou também uma espada na minha perna. Mas, mais do que isso ser super badass, né, no contexto do mangá, eu tenho que dizer que como leitor, semanalmente, cara, ver os dois juntos com esses upgrades, cara, preencher um vazio no meu peito, assim, sabe? É como se tivesse um vazio aqui no meu peito que, hum, foi preenchido por essas armas poderosas, né? Como a Mushi no Arai, vocês têm que se vingar de quem te fez mal, mano. Essa é a dica, vai com tudo, vai dentro, mano, vai fundo. Agora vamos falar do Kanjuro que veio pra apanhar, né? Pra notarmos também como o anime trabalhou essa questão da fruta do Kanjuro. Os desenhos, à primeira vista, são imperceptíveis. Porém, depois de cortados, voltam a se tornar só tinta na neve. Dá até aquela impressão de papel, como se fosse uma página tirada do mangá. Eu achei de extremo bom gosto. E o Kanjuro, nesse momento, tá querendo aplicar a tortura psicológica em cima dos bainhas, em cima dos aliados, querendo falar sobre como ele cometeu várias maldades com o Momonosuke. Eu lembrei muito de uma cena do filme O Retorno do Rei, né? A versão estendida, que tem um personagem chamado Mouth of Sauron, a boca de Sauron. E ele chega lá fora pra falar que, olha só, o Frodo, irmão, a gente fez picadinho nele, ó. Torcemos a camisa com ele. E aí, pum, jogam até a armadura do Frodo pra cima do Gandalf. Pra galera ter aquela reação de, caralho, não acredito. Só que a diferença entre a Mouth of Sauron e o Kanjuro é que o Kanjuro falou que fez, e fez mesmo. Ele desce a porrada e soco na cara do Momonosuke. Gente, nada pra representar melhor esse dilema dele. Ser uma criança incapaz, uma criança impotente, como não conseguir nem escapar, nem correr. Porque nada indica mais a sua impotência, como não ser capaz de fugir de alguém. E quando a outra pessoa sabe que você tá fugindo, mas consegue correr mais rápido que você, você deve ser extremamente aprisionador. E o Momonosuke é uma criança de 8 anos, que mostrou muita coragem, muita fibra, pra, pau, usar a faca e cortar a mão do Kanjuro. Por isso que nesses momentos que a porradaria esquenta, que o Kanjuro começa a realmente levar, eu não sinto pena, não. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender a construção desse personagem. E, justamente, contra o Kiko que ele fala, cara. Ele dita pra ela, né? O Oda dá a letra. Olha só, o Kanjuro era uma tela em branco. O trauma que ele sofreu com a morte dos pais, deixou ele completamente psicopata. Ele não tem empatia, ele não entende as emoções da mesma maneira que um ser humano normal. E é justamente isso que ele usa pra ter a habilidade de ser um ator e viver todas as emoções, só que ele não era artificial. Ele simplesmente imita os traços de emoção nos momentos corretos, mas não sente eles verdadeiramente. Quem tá sentindo quando ele fala isso é a Kiko, que, mesmo tendo essa desfeita, essa humilhação na sua frente, fala com todas as palavras de maneira muito íntegra que ela, a Kiko, ainda considera o Kanjuro um grande aliado. Mas aquele ali, cara, aquele ali não era o Kanjuro, porque o que o Kanjuro foi pra Kiko, na verdade, por mais que tenha sido uma mentira, pra ela é verdadeira e ela pode manter essa memória intacta. O que não vai ficar intacto, claro, é a cara do Kanjuro, que sim, pode tomar ali uma passada a qualquer momento. Na época do mangá foi um pouco polêmico, porque a gente teve só um quadro com sanguinho, mas, 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 o anime deu uma prolongada, mas não deu resolução ainda. Cadê? Cadê? O anime essa semana segurou muito o freio. Eles adaptaram quase nada do mangá do 985 e pegaram umas coisas de 999 pra dar uma ilustrada maior na conversa entre Yamato e Luffy. Eu vejo com bons olhos nesse momento, sabendo que eles vão precisar de tudo, irmão. Tudo pro episódio 1000. Eu quero tudo no episódio 1000. Então, se estiver segurando agora a munição pra depois entregar tudo, tá suave. Até porque esse episódio fluiu muito bem. Fluiu muito bem, tivemos sim um pouco mais de lentidão e tudo, mas eu acho que ele fluiu muito bem. Temos também a parte da Big Mom, Nami, Shinobu e Carrot, né? Um meio que um fanservice light ali meio esquisito, deu uma enchida de linguiça. Mas, claro, o importante é ilustrar como a Big Mom tá com os yokais, né? Os homies são yokais, tudo seguindo a temática do Japão tradicional, a temática de Wano. Agora, a conversa entre Yamato e Luffy. Cara, Yamato não pôde ir aos mares com Ace. Ela foi impedida. E qual é o motivo de Yamato não poder ir aos mares com Ace? Pois é, o seu pai. Claro que Ace entende muito bem quando você não pode fazer alguma coisa pelo seu pai que você não tem nem controle. Mas mais que isso, cara. O Kaido, ele desce a porrada no Yamato, que fala nesse episódio que já põe várias vezes, já tentou derrotar o pai várias vezes, e bota algemas que você do anime que não sabe, eu já vou expor lá, algemas de Kairosek. Algemas que enfraquecem, que deixam realmente você incapaz de viver normalmente. Viver normalmente. Luffy oferece pra abrir as algemas. Isso é uma técnica que ele aprendeu com o Rayleigh. Fizou isso lá na saga de Sabaori, pra liberar a Kami das suas algemas durante o leilão de humanos e humanos e outras raças, né? E aí, vê se não parece o Ace, de certa maneira, né? Só que agora, através do Luffy, libertando o Yamato. Se o Yamato vê no Luffy o Ace, eu acho que a gente pode também dar um pouco nessa esticada do propósito, até porque, de várias maneiras, o Luffy representa muito o Gold Roger, o pai do Ace. E agora, ele também tá libertando o Yamato. E vai lutar contra? Kaido. Kaido, pai do Yamato. Kaido que quer o projeto de Onigashima pra ontem, já falou com a empreiteira, já falou com financiamento, já falou com outras parcerias público-privada, o bagulho tá pegando fogo. Mas, brincadeiras à parte, a parada do projeto de Onigashima é deturpar o que a gente conhece como a corrida do Rei dos Piratas. Se eles simplesmente conseguirem acumular o poder das armas ancestrais, eles podem tornar o mundo inteiro de refém. E assim, fica fácil tornar o Rei dos Piratas, fica fácil achar One Piece, fica fácil achar Laugh Tale, porque eles vão ter o poder absoluto. Ou, no mínimo, esse é o pensamento de Kaido e Big Mom, que revelam, no final, esse plano. Me diz aí, cara, o que vocês acham dessa questão do projeto de Nova Onigashima? Sem a gente saber exatamente onde estão as armas ancestrais, é possível? Só o fato de ter dois e um coach lutando juntos, já garante que é possível atingir esse nível de poder? Bom, não sei, mas sei que esse foi o vídeo. Se você puder, checa o que a gente tá passando aqui. Vídeo todo dia, live todo domingo, o canal tá bombando. Estamos chegando quase a 300 mil inscritos, então só tenho a agradecer, vocês são demais. E é isso, galera. Valeu. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast. Eu estou com microfonia e tristeza, mas eu desejo pra vocês um bom dia e obrigado por estarem aqui no podcast secreto.